Olá meus temperinhos, estamos começando mais um vídeo pra vocês. Quem não me conhece, eu sou a Sussu Mideiros, meu canal chama Tempero da Sussu. Bom gente, hoje eu vim trazer pra vocês, bem rápido, bem prático e feito em panela de pressão. Filé de peito com cebola. Filé de frango. Filé de frango. Filé de frango feito na panela de pressão com cebola rápido e dez. Vamos lá? Vamos precisar de oito fatias de filé de frango, tá? Eu vou temperar com sachê sabor de massa, tá? E sal a gosto. Já tá temperado aqui, já preparei isso. E uma cebola média cortada. Vou explicar. É bem facinho, não é difícil de fazer. Vamos colocar um pouquinho de óleo. Colocar cebola. Vamos refogar um pouquinho a cebola. Vamos colocar o filé que já tá temperadinho com o sabor de massa, o temperinho e sal a gosto. É só esticar bem o filé de frango na panela. E tampar leva de sete a dez minutos. O fogo baixo. Olha que delícia, gente. Já está prontinho, douradinho, cozido, fritinho na cebola. Hum! Isso fica bom demais, gente. Olha que maravilha. Bom, gente. Vou terminar mais um vídeo. Espero que goste. Comente, dá like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para a notificação chegar toda vez que a Sussu postar vídeo. Um beijo da Sussu. Transcrição e Legendas Pedro Negri